Olá gente que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha quem eu encontrei ali ó, um lindo BenTV. E eu vou mostrar eles bem de pertinho aí, pra todos vocês que estão aí nos acompanhando. Ó como ele é bonito ó, bem pertinho aí ó, a TV Vaqueira aí mostrando a todos vocês. Vocês vendo aí ó, o BenTV, bem aí ó, bem mansinho, ele é novinho ainda. Tá aprendendo aí a voar. Ó ele ó, tá escutando ali a mãe chamando. Então você aí que acompanha, vendo aí bem de pertinho, no meio da natureza. Vendo aí esse lindo BenTV, exclusivo aí na TV Vaqueira, vendo esses vídeos de natureza. Muito bonito, vamos preservar a natureza, vamos cuidar aí das espécies. E Cabo Joás, TV Vaqueira, ó, trazendo pra todos vocês. Eu sou fã aí de passarinho, gosto de passarinho, gosto muito dessa ave, é uma ave muito bonita. Uma ave aí, é muito comum aqui no Brasil, mas muito bonita mesmo. É o tal do BenTV. E aí a TV Vaqueira trazendo aí pra todos vocês, a gente que está em meio à natureza. Tchau gente! Aí ó, lindo BenTV. Até mais! Vocês viram aí, a gente colocou aí bem pertinho. É a gente que está, ó, no meio da natureza, fazendo aí algumas matérias e trazendo imagens desse lindo passarinho aí pra todos vocês. Um abraço gente, ó que cenário lindo que a gente está. Tchau!